Hoje eu vou ensinar como fazer o melhor brownie de achocolatado Todd. Ele fica delicioso e é super econômico, então se liga na receita aí. Para a gente fazer o nosso brownie, nós vamos começar peneirando uma xícara de farinha de trigo sem fermento. Vamos peneirar também duas xícaras e meia de Todd. Dá para fazer com nescau? Dá sim, mas muda as medidas, porque o nescau tem o sabor mais forte de chocolate e ele é menos doce. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês a receita do brownie de nescau com as medidas certinhas. Agora misturamos. E vamos reservar. Agora eu vou fazer essa parte na batedeira, mas se não tiver a batedeira, pode fazer no liquidificador. Vamos colocar aqui quatro ovos. Meia xícara de óleo. E meia xícara de açúcar. Mas se você preferir o brownie menos doce, pode não colocar açúcar. E vamos bater por um minuto com o batedor de massa leve. Agora nós vamos colocar aqui a mistura de farinha com Todd. Misturamos um pouquinho com a colher, para na hora de bater não voar farinha para todo lado. E batemos por um minuto. Agora a gente desagarra essa massa que ficou na lateral. E batemos por mais um minuto. Está pronta a nossa massa. Gente, a massa de brownie é uma massa mais pesada mesmo. Agora nós untamos a forma com manteiga ou margarina. E vamos colocar a nossa massa toda no meio da forma, porque ela vai se espalhando sozinha. Agora levamos para assar. O nosso forno está pré-aquecido. Eu vou assar a 180 graus, de 25 a 30 minutos. Mas isso depende do forno. Olha aí pessoal, o nosso brownie já está assado. Mas ele tem que esfriar completamente para a gente poder cortar. Enquanto isso, se você tiver com alguma dúvida, pode deixar nos comentários que a gente vai responder. E se estiver gostando do nosso vídeo, já clica no gostei aí, para a gente saber. Voltei pessoal. O nosso brownie já esfriou e agora eu já posso cortar. E olha que delícia, gente. Um autêntico brownie, molhadinho por dentro, com essa casquinha aqui por cima. Ele fica muito gostoso e é muito econômico. Eu espero muito que vocês tenham gostado da nossa receita de hoje. Se gostou, clica aqui no gostei, se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder nenhuma das nossas receitas que a gente está sempre postando por aqui. Obrigada por assistir e até o próximo.